Em entrevista à Luz, o CEO da Ryanair defendeu que a TAP precisa de ser vendida porque afirma ser muito difícil aos governos gerirem as relações com os sindicatos. Michael O'Leary disse que os preços no aeroporto de Lisboa ainda estão muito elevados. O presidente executivo da Ryanair acredita que no futuro restarão cinco grandes companhias aéreas na Europa, incluindo duas de baixo custo, a Ryanair e EasyJet, mas alerta para a ameaça das empresas de aviação do Golfo Pérsico. A Ryanair anunciou hoje que vai lançar na época de inverno quatro novas rotas para Milão, Roma, Bremen e Eindhoven e reforçar as frequências diárias com destino a Porto, Londres e Bruxelas. Com estes reforços, a companhia aérea passará a realizar 104 voos semanais a partir da Portuela para 14 destinos, sendo que a partir dos três aeroportos portugueses de Lisboa, Porto e Faro passa a operar um total de 82 rotas.